O que é que é ser uns para os outros? Quem é que são as pessoas com que tu te identificas e dizes estes são os meus pares? Que seja uma coisa muito mais pessoal para eles porque sentem merdas que eu nunca na vida vou sentir e vou estar aqui a falar, mas não faço puta ideia do que é sentir preconceito. É a família mais próxima? Mas nem toda a gente pode ter essa família mais próxima disponível. É a instituição da zona? A Câmara Municipal? É o Estado? São associações de voluntários? A quem é que damos essa responsabilidade de ajudar os outros? Ao Twitter. Só acontece se o mundo todo estiver de acordo. Mas a questão é, se estamos a caminhar para esse mundo ou estamos a caminhar para um mundo mais dividido? Nós estamos muito mais distantes. Acho que estávamos como nunca estivemos, estás a ver? Estamos muito distantes uns dos outros. Cada vez mais. Eu baixo isso. E acho que a pandemia ainda veio mais realçar isso. O que é incrível é que eu não sinto, tipo, saudades, estás a ver? Nasceu em Fevereiro de 2020. Eu te perguntasse, olha, agora durante cerca de dois anos vou tirar-te quase toda a atividade social? Não sei. Não sei dizer isso. Sei-te que, imagina, eu conheci uma ucraniana de 17 anos na Moldávia que estava lá e disse que os pais dela tinham morrido. Emocionou-me. Sim. Ela colocou as alegres nos olhos, a contar aquela merda. Basicamente aquelas 14 horas de bombardeamento e os pais estarem mortos. Sentiste-te mais próximo, como nunca acharias possível... Dos gregos. Dos gregos. E achas que uma possível solução para estes problemas que estamos aqui a discutir era se toda a gente viajasse imenso... Mano, completamente. O palco é fundamental à vida em sociedade. Acho, acho. Então como é que vais ser amigo de um... Tipo, como é que vais integrar num país islâmico? Alguma coisa que move a memos português? Tem que ser futebol, bro. Política não... Já vimos que política não mexe com os portugueses. E neste caso o Costa. O Costa foi em tua representação dizer à senhora, então já posso ir ao banco? E depois este indivíduo pessoalmente não me representa, mas ele está em representação dos meus interesses. Na teoria. Isto é engraçado. A última vez que me vês e partiu um pé. A Bíblia às vezes é uma metáfora. Que é para quê? Quando é que é às vezes? É quando me convenho. Se calhar a humanidade era uma grande coisa até a Arca de Noé. E depois somos todos descendentes de Noé desde então. Somos todos descendentes. Somos todos idiotas. Não queria dizer descendentes de Noé. Idiota. Só queria deixar um aparte no início que é via ontem uma ilustradora portuguesa chamada Lara Luís que uma ilustração dela foi copiada pela Shane Estás a ver? Ai a Shein é aquela marca... Não é Shein? Shein? Acho que é Shein. Não sei como é que se pronuncia. Acho que é Shein. Shein? Shein. Shein. Ah, traça. Não é que me tem um leva a traça. Não leva, mas pode ser que sim que se pronuncie. É Shein. É pronto. É Shein. Ok. O pagão do mar é Shein. Que lhe vai ter uma ilustração. Copioiou-lhe do Instagram dela. Passou-me qualquer coisa. E estava a vender essa ilustração nas t-shirts. Caracas. A seis paus. Seis paus. Mano, qual nojante é que isso é? Gostava de saber. Dá-me a tua opinião. Absolutamente. Absolutamente. Porque é a apropriação... Calma. Tu estás a dizer baitou. É porque é igualzinha. Não, copio. É igualzinho. Não há nada diferente. Não, não, não. Vamos pôr o menor Zeck, mas... Não, não, não. É igual. É igual. Porque tu estás a apropriar da criatividade da obra da outra pessoa com o único e exclusivo fim de ter lucro. Percebes? Porque se é uma ilustração da Lara Luís não é complexa o suficiente para não poder inspirar alguém que faz tipo um gatinho sentado numa árvore e é uma coisa completamente diferente. Não, se é ipsis verbis copy-paste como o que tu estás a dizer aquilo que eu nem sei onde é que vi indicava acho que é nojento no sentido ético, claro. E agora a quantidade de marcas que fazem isso? Estás a ver? Que nós fazemos por ti daí que andamos aí com a roca de merchandising de alguém. Mas há muitas marcas que não se dão a isso. Eu não sei qual é que é o posicionamento do mercado da Shein, Shein, Shein ou uma marca Shein. O que for. Pronto. Ah, pronto. É que os chineses por exemplo não têm tanta legislação de direitos de propriedade intelectual como nós. Então, bro. É o país das falsificações. É isso. Eu não queria ir puxar a austeridade ao tipo negativo mas é verdade. Mas pronto. Era só isso. Era só para também quem está a ouvir saber que marcas dessas andam a baitar artistas sem lhes dar um tosto que é uma vergonha do caralho. Estás a candidatá a presidência do sindicato de ilustradores, é? Não, não. Não estou. A associação profissional. Não estou mas temos questões para os outros. Ninguém é. Percebes? Eu não conheço a gaja lá de nenhum. Nunca falámos. Estás a ver? Mas as pessoas têm que ser uns para os outros porque se não somos uns para os outros dentro da cena... Muito solidário. Então explica-me. O quê? Deixe-me explicar aqui uma coisa. Diz. Se você quer ser uns para os outros quem é que são as pessoas com que tu te identificas e dizes estes são os meus pares? Mano, são as pessoas que são independentes que fazem merdas em casa. Estás-te falando em termos criativos? Criativos, claro. Ok. E sentes mais isso do que ser gondomarense por exemplo? Sinto, mano. Claro que sinto. protege mais facilmente alguém na sua... Na minha... Sim, sim. Do que lutas pelo teu município por exemplo. Claro. E do que o teu país? Claro. Porque são pessoas com quem eu me identifico diretamente. Percebes? Ok. Eu identifico-me com um gajo de gondomar mas não é diretamente. Estás a ver? É porque há qualquer... Pronto, é terrinha. Estás a ver? Não é nada que eu fiz para me caracterizar assim. Ok. É uma questão tipo geográfica. Olha, eu fui para ir daqui. Ok, exatamente. Sendo que ela é ilustradora e eu não. Pronto, e trabalha num ramo que é muito próximo daquilo que eu faço também. E eu acho mesmo que em qualquer meio artístico eu acho que para começar a arte, tipo o meio artístico que englova a música o cinema, a ilustração tudo, devia de haver de facto um representante ou alguma entidade estás a ver? Não daquelas maroscas que há que representasse as pessoas tipo uma... Como é que se diz? S.P.A. no caso. Mas que isso existe? S.P.A. no caso. Existe? Mas faz alguma coisa não sei nada. Percebes? Sim, é o que tu estás a queixar não protege-se. Mas imagina, sim obviamente que eu sinto fico solidário com uma artista que neste caso até é portuense mas isso não quer dizer nada mas tiveste que o ressalvar agora, espera lá não, mas é importante não, não quero dizer nada não quero dizer nada eu disse mas depois automático logo a seguir disse que não quer dizer nada mas percebes onde é que vem esse lapso tem que ver com os teus círculos de identidade a quem é que tu pertences? Não E tu fizeste questão de mencionar que ela é do Porto porque tu pertences também a ciclo ainda para mais tenhas de laço de afetividade com ela Qualquer pessoa que vai ouvir isto pensa que isso é válido porque tu associas mais mas mesmo assim tens sempre aquela pertença radical do Porto mas há pessoas que levariam isso ao limite e poderiam dizer olha eu tenho mais feminino com ela porque ela é branca Exato ou porque se veste assim ou porque se veste assim ou porque fazes compras naquela loja vai àquele bar mas eu acho mesmo acho que e aí já não era tão válido era continuava a ser válido se for a cor da tua pele ou a nacionalidade quer dizer a nacionalidade já se aceita melhor não é ainda porque mais é português eu acho que é válido imagina é uma coisa quando eu penso eu acho que é muito válido não é o branco estás a ver porque eu nunca senti sim vou dizer eu nunca senti nenhum tipo de preconceito na pele obviamente que racismo e preconceito são coisas diferentes eu nunca senti preconceito em lado nenhum ok mano mas obviamente que para uma comunidade africana ou muçulmana ou indiana estás a ver que seja uma coisa muito mais pessoal para eles porque sentem merdas que eu nunca na vida vou sentir e vou estar aqui a falar mas não faço puta ideia do que é sentir preconceito ou seja nessas pequenas micro comunidades tipo a ver esse lado mais não sei como é que é dizer mas mais mais radicais até em certo respeito acho que é é importante também a ver para se protegerem eles próprios e então achas mais legítimo que as pessoas que são de minorias étnicas ou religiosas neste caso tenham um sentimento de pertença mais exacerbado é isso que se identifiquem mais uns com os outros atenção numa sociedade justa tipo perfeita isso não existiria ok ou seja eles têm mais direito em unir-se por aquilo que não escolhem do que tu que achas que isso é inferior entre aspas percebes onde eu quis chegar? não concordo não são estas coisas não não o que tu disseste que é assim não eu identifico-me eu sei racionalmente que me identifico com quem tem com quem faz quem tem ações que as ponham no mesmo ciclo que eu quem pensa de determinada maneira quem age de determinada maneira quem escolhe determinada atividade ou profissão porque isso é uma escolha nossa sim obviamente pertencer à minha cidade ou não não é ok e tu achas que isso é uma coisa inferior e quando nós falamos eu estou aqui a pôr uma hipótese académica atenção muito distante e quando nós falamos de de critérios que tu não escolhes podes ir até cor de pele orientação sexual etc e então se a mentalidade continuar a ser não se mudar isto eu concordo com o que estás a dizer mas se a mentalidade continuar a ser a de há mais direito a nós unir-me nos sistemas características particulares que são que são discriminadas há mais direito embora nós não conhecemos isso é eticamente mais legítimo por determinada razão percebes o nó que está aqui a surgir? percebo? e de haver uma comunidade estás a ver? tu sentires que não estás sozinho bro e vamos ser sinceros estamos a falar de uma coisa que é uma ilustradora que foi baitada um preconceito e uma coisa que existe já centenas de anos certamente o conceito de comunidade quão grande ou quão pequena pode ser a tua comunidade? pode ser duas pessoas e quão grande? lá está não pode ser 10 milhões no espaço de 10 milhões estás a ver? já não é uma comunidade é uma comunidade não, mas imagina e se não me engano os 3 milhares de milhões de pessoas que são católicas não são uma comunidade são cristãs aliás católicas acho que não mas estou a falar tipo num micro mas percebes? sim, sim, sim há uma comunidade nas comunidades católicas tens tipo claro ou seja a comunidade católica está dividida imagina imagina nosso sentido de comunidade é muito difuso e tu tens mais do que eu claramente já falámos disso por causa de por vivemos de uma área urbana mas imagina em Simféns há um sentimento de comunidade diferente numa daquelas aldeias lá à volta há um sentimento de comunidade diferente claro que depois pode cruzar com esse mas qual é que é conseguirias fazer a tua hierarquia de grupos de pertença saber este é que é mais próximo do meu coração junto com outros seres humanos não conseguia fazer isso não conseguia quer dizer se pensasse muito obviamente são coisas tudo aquilo que eu adoro fazer e que me traz tipo prazer essas pessoas que tipo tipo tu e o The Wire estás a ver sim mas que fazes muito em queixo tu gostas tanto e se conheces alguém que goste tanto de The Wire como tu se calhar tu numa noite perdes tipo 3 horas a falar com essa pessoa só de The Wire e já e passado uma hora já nem estão a falar de The Wire estão a falar de merda e é um dos poucos fóruns em que eu participo online que eu quase nunca estou em fóruns online é o fórun The Wire já nem estão a falar do The Wire estão a falar da vossa merda qualquer mas houve uma coisa muito importante para vocês dois que vos juntou exato ok eu se calhar consegui fazer assim aquilo que eu gosto muito vou pôr vou meter isto em gavetinhas as primeira gaveta se houver pessoas tipo no top pessoas que partilham no mesmo gosto que eu se calhar é a minha comunidade e a tua família não é a tua comunidade mais próxima as pessoas que vivem em tua casa que te educaram no sentido de comunidade como nós estamos a falar não não é ok mas porque não a comunidade que eu estou a falar é no sentido mais lato possível do termo a tua família não deixa de ser propriamente uma comunidade fizermos isto ok vamos tirar a comunidade vamos pôr a palavra tribo sim porque é disso que se trata estás a ver tudo nas escolas é um mecanismo tribal mas comunidade é mais politicamente correta do que tribo sim mas nós no nosso tempo de escola não havia muito isso já quer dizer ainda havia um bocado tipo o pessoal mais grunho tribos claro que havia sim mas nos anos 8 como os meus primos falam nos anos 90 e caralho havias mesmo uma coisa muito definida estás a ver eu lembro que andava na Aurela de Sousa tu não vias muita se calhar como era uma coisa tão orgânica tão orgânica havia lá muitas tribos se calhar tu estava a dormir quantas pessoas de ciência é que tu conheces conheces-me a mim e a Bessa exato nós também não nos dávamos propriamente mas quando eu digo tribos estou a falar de pessoas estou a falar mesmo grupos que não ou seja está bem estás a falar de grupos socialmente isolados uns dos outros e há sempre alguns na escola e viam menos de quem tu estavas sim mas percebes o que eu estou a dizer o que é que tu identificas como o teu grupo de pertença primário se quiseres dizer assim antes de mais obviamente onde te metem onde tu ficas depois tu vai cheir se quiseres certo percebes tu foste inserido numa turma com 10 gaios e 10 gaijas sim tu queres chegar ali e ficas ali e acabou e se tu és multado por eles e se fosse inserido numa família com comportamentos abusivos precisas de ajuda para sair dali precisas ou começas exatamente com comportamentos abusivos na escola então para que tu te salvaguardes para que tu sejas salvaguardado tens que ter um outro grupo de pertença que te vê mesmo que tu não os vejas uma criança numa família mas tu claro que tens uma criança numa família precisa de um outro grupo de pertença que é o da comunidade a comunidade ou o desporto a sociedade ou o que? ou o desporto futebol sim mas isso é diferente porque imagina que estás num meio que te isola muito que tu cresceste foste posto naquele meio por via de como é que eu disse na semana passada por via de Deus nosso senhor ou do Big Bang sim foste posto àquele meio social o que é que vai ajudar essa pessoa a sair é a sua perseverança é uma cena muito individual muito liberal ou é a sociedade e que parte da sociedade é que tem que ir buscar é a família mais próxima mas nem toda a gente pode ter essa família mais próxima disponível é a instituição da zona a câmara municipal é o estado são associações de voluntários a quem é que damos essa responsabilidade de ajudar os outros ao twitter não a comunidade se o twitter ajudasse não depois não tenho o twitter só ajuda quando há likes não tenho resposta e pronto para isso é a moeda não tenho resposta para isso tu tens? eu não tenho tenho então dá antes de viver com o martini não tenho que aquecer a voz para isto na minha opinião o ideal era ser qualquer ser humano entendes? porque o teu grupo de pertença era qualquer outro ser humano mas eu sei que sou egoísta o suficiente para que eu nunca pusesse em prática isso portanto como é que eu posso esperar de outras pessoas porém sei que há uma minoria que eventualmente viveria assim e não vamos indultrinar toda a sociedade a ser tão altruísta assim não isso é uma utopia absoluta é uma utopia absoluta no entanto há uma frase há uma frase de um autor que se questiona para que serve a utopia e ele responda para que eu continue a caminhar sabes para que é? é o sítio onde tu queres chegar e se tu queres chegar lá qual é que é a melhor maneira? sim concordo com isso uma nação mundial mas tu me estás a mandar merdas para o ar daqui a 300 anos eu não estou a tentar resolver problemas de acordo estás a resolver problemas de que vai acontecer daqui a 200 anos não eu estou a falar problemas que acontecem que vão sempre acontecer e como é que nós podemos aprontar para os resolver qual é que é a tua meta eu não concordo com isso que tu disseste eu sou mais tipo pensa local para salvar o global espera mas isso pode ser perfeitamente possível sim mas o problema é que tu pensares à escala à grande escala é que tu esqueces muitas vezes quem é que está ao teu lado pronto isso pode ser um defeito meu no entanto se tu resolves esse global resolves num mundo globalizado como hoje resolves muito do local percebes? eu não acho que seja assim tão fácil não achas? porque estás a pensar na tua posição privilegiada de português porque se tu fores Zimbábue e houver uma nação global e não há um regime autoritário sobre ti por exemplo estou a mandar Zimbábue nem sei como é que está o regime neste momento mas houver um regime autoritário sobre ti mas há importação e exportação há uma acumulação de riqueza no topo se o mundo for todo unido em termos políticos acho que esta pessoa estaria melhor e nós não estaríamos melhor também eu acho que sim eu acho que sim não é em termos de recursos o teu local também estaria porque havia mais eu acredito se o mundo fosse controlado por uma nação é o que estás a dizer não é por uma nação era o planeta ver-se todo como uma entidade em vez de tu és o que? eu sou português tu és o que? eu sou do Porto e eu digo isto exatamente mas assim acaba por haver divisões poesia é mesmo claro que havia e pobreza e muita pobreza porquê? claro mas vocês também nenhum economista poderia prever isso portanto não venham vocês os dois dizer aqui muita pobreza então se tu desces controle a uma entidade só não é uma entidade tu não estás a perceber isso da mesma maneira que tu achas e que tu consideras que és tão cidadão como alguém que mora na ponta de freio espada à cinta percebes? que está muito distante a todos os níveis de ti tu para ires votar se calhar andas 10 metros e tens uma escola se calhar aquela pessoa tem que andar 25 km até a escolinha primária e estou ainda numa zona muito remota e se não houver autocarro não vai se não houver ninguém que a vá buscar e depois ela é levada por um candidato em específico portanto já sabes em quem é que vai votar o acesso dessa pessoa completamente hipotética que eu mandei agora a democracia está tão cortada é tu explica-me só isto se tu tivesse uma boa rede democrática em que exista de facto Lorela como seria? por exemplo as Nações Unidas fosse um órgão executivo ou deliberativo mais do que é que não é nada era fixe mas isso não ia fazer com que por exemplo como temos no euro estás a ver? países a saírem do euro imensos países a não querer saber claro mas o esforço pode ser esse percebes? uma integração mas tens o exemplo da Islândia e que eu estou a entrar em coisas que não faço petida é que estou a falar mas olha isso que a Islândia não quis entrar no euro não que saiu do euro ai do euro da moeda mas a questão é mesmo essa o euro é uma coisa diferente o euro é uma quando tu tens um sistema isto é muito internacionalista isto é tipo isto é uma teoria que tem umas bases comunistas bem desculpa porquê? porque isto que eu digo só acontece se o mundo todo estiver de acordo mas a questão é se estamos a caminhar para esse mundo ou estamos a caminhar para um mundo mais dividido mas estamos a caminhar para um mundo mais dividido é isso há tendências para estarmos mais unidos por exemplo tu individualmente estás unido a pessoas muito distintas através da internet por exemplo há uma tendência para uma união mas para um sentido de coletividade nunca nos parece bem eu acho mesmo que nós estamos mais unidos no virtual e obviamente que eu posso estar aqui a falar com um gajo do Canadá em tempo real estás a ver? que era uma coisa impensável há uns anos atrás mas acho que tipo no nosso dia a dia nós estamos muito mais distantes acho que como nunca estivemos estás a ver? estamos muito distantes uns dos outros cada vez mais eu baixo isso e acho que a pandemia ainda veio mais realçar isso ainda veio mais dar aquele que estás distantes das pessoas mais e que é incrível que eu não sinto tipo saudades estás a ver? acho que estamos a se formatar a internet ajudou-nos a formatar é isso que é eu já estava tão habituado a estar tipo na minha cena que uma pandemia mundial não me veio a afetar em nada quer dizer afeta-me obviamente em algumas coisas mas no que toca a interesse mas sentes que foste menos que foste menos afetado que a generalidade das pessoas ou que se calhar muita gente está como eu estás a ver também não fomos assim tão afetados achas que há muita gente que já estava já se isolava por vontade própria porque imagina tu tiravas a internet eu juro-te imagina tiras a internet deste mundo incrível digamos as pessoas estavam tínhamos necessidade imagina-se em fevereiro de 2020 eu te perguntasse olha agora durante cerca de dois anos vou tirar-te quase toda a atividade social e ficas para a tua vida na internet ou vou tirar-te quase toda a internet e podes ir à internet uma vez por semana de x em x ou preferia preferia a primeira hipótese e tens a vida social toda preferia a primeira hipótese ter a vida social sem internet não, não, não preferia estar desculpa preferias ficar sem vida social e ter internet durante dois anos e se fosse para o resto ok e se fosse para o resto da vida pois complicado é complicado mas tendo em conta como eu estou neste momento se for agora esta pergunta agora continuava a dizer a mesma coisa querias internet sem interação social para o resto da tua vida não é interação social que eu tenho não é mesmo não fiquei com zero interação social reduzida interação social muito reduzida então queres levar isto ao extremo ao extremo confinamento confinamento quando foi confinamento absoluto dever de recolher obrigatório isso aí já não mas tipo imagina ter ficado com a minha interação social a 20% reduzida a 20% resolvi a 80% em 80% eu prefiro prefiro assim do que ficar sem e não é sem internet no sentido não é ficar sem internet é ficar sem aquilo que a internet me oferece que é poder ver merdas poder tipo consumir cultura sim cultura claro claro eu sei não estavas a fugir ao termo me pareceu mano não sei mas é mesmo engraçado porque se calhar tu há dois anos fazeres-me essa pergunta ficava aí vou bater mal estás a ver e agora que passei por isto ficava tipo custou-me de zero eu pessoalmente sou tão a favor deste mundo globalizado que não há volta a dar mas eu preferia ficar sem internet acho que também é inevitável este é um cenário que eu na verdade nem pondero bem porque não há um mundo em que fico sem internet e sem vida social sendo pragmática ao contrário que estava a ser um bocado teórico acho que e tu vês agora as pessoas têm noção muitas delas que deviam continuar mais confinadas e já estão a perder a cabeça está louco mas calhar eu também lá está eu estou a falar porque sou um privilegiado de merda percebes que eu tenho excelente tenho uma casa com boas condições com internet sim há muita gente que não tem internet não é isso é tipo a casa tem condições de confinamento percebes sim tipo eu tenho condições em casa há pessoas que não têm condições em casa eu posso estar em minha casa ah mas atenção não calma 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 mas eu já tinha levado ao extremo percebe o que estás a dizer mas eu já tinha levado ao extremo de que a sociedade existiria na mesma mas sem internet de repente acabava-se a internet como é que a sociedade reagiria entiendes? esse mundo para começar ia ser um cenário apocalíptico mas pronto neste momento se acabasse de repente sim mas quanto a ficar confinado obviamente que eu e tu ficámos muito bem confinados a comparar com muita gente mesmo que tenhas uma casa fixe uma casa porreira podes ter pouquíssimo espaço podes ter ficado com parentes abusivos podes ter ficado com colegas de quarto que se passaram casais namorados namorados sim e pessoal que se passou sim por acaso falava no outro dia com uma pessoa que trabalha no centro de apoio à toxicodependência já não se chama assim ah que que me estava a dizer que atendeu muita gente durante e no posto mas é mesmo difícil eu estar a ver eu estar a imagina eu tenho boa empatia porque tenho tento ter o máximo de empatia por isso estás a ver mas eu se me perguntarem a mim custou-te alguma coisa? zero estás a ver? custou-me a nível económico foi a única coisa que me custou fiquei pobre de repente fiquei pobre mas se não atingir mental e emocional sentes que não sentes-me que não também isso de atenção isto pode ser muito conjuntural eu vou dar-te agora um exemplo se quiseres depois corto na edição tu começaste uma relação amorosa muito forte durante este relacionamento durante este confinamento este confinamento neste ano isso influencia muito a tua perspectiva sobre o tempo que passou o momento histórico que passaste percebes? claro porque se calhar se tivesse um percurso um bocadinho diferente poderias tu mesmo pensar de outra maneira imagina que se calhar estavas a passar por uma separação em vez de um exato de arranjar e depois tinhas que viver com essa pessoa quem estavas se calhar até iam fazer carpintaria juntos eu falo sempre de um ponto de vista muito próprio muito em cima que é um bocado estúpido mas a minha realidade é a consideração que tens por ti o que é? porque é que achas que falas desse ponto de vista? porque é tudo tão fácil na minha vida é falta de empatia não é tudo tão fácil na minha vida não tens a tua experiência de vida mas é possível comatares a ausência de experiência de vida com outras formas de conhecimento digamos assim pode ser empático podes falar com outros seres humanos que os conheces e que te transportam esse conhecimento digamos assim a experiência de vida deles e tu absorves de maneira melhor ou pior isso é sempre falível podes ter conhecimento mais científico como tu por exemplo procuras muitas vezes em documentários embora às vezes os documentários não sejam muito fidedignos mas mas não é bom ninguém acreditar nisso mas procuras não e fazes muitas vezes pesquisas e não sei o que exato pode ser como é que é um conhecimento mais académico porque estudas mais cultural através dos filmes e dos livros e tudo mais eu acho podes combatar essas falhas que temos como é que tu achas que era possível talvez para ti se quiseres e para a generalidade das pessoas não sei não sei dizer isso sei-te que imagina eu conheci uma ucraniana de 17 anos na Moldávia que estava lá e disse que os pais dela tinham morrido em Kiev acho que foi em Kiev ou foi em Donetsk já não sei mas tinham morrido os pais dela em Donetsk à partida em Donetsk tinham morrido os pais dela e ela estava a contar isso estás a ver pronto que no anoito morreram os pais morreram aquele lá é uma merda explodiu os pais morreram mas não era naquele cenário de conflito armado era era então foi em Donetsk foi quando foi na guerra então ela era refugiada de guerra sim ela estava na Ucrânia sim mais ou menos mas tinha a Ucrânia tinha o país mas ela estava na Moldávia não ela foi de férias para a Moldávia ah foi de férias ok mas continua toda essa história é muito interessante e ela estava lá a contar ela não foi de férias deixa-me só ela foi ela foi dar um testemunho dela eu é que estava de férias ela foi dar o testemunho dela de quê? de refugiada de guerra não, não foi de férias deixa-me ela foi de férias teve um bocadinho teve um bocadinho de descanso de refugiada ela esteve lá no hotel pode desaparecer isso foi bom e olha isso mostrou mesmo que tu olhas do teu ponto de vista ela deixem-me dizer estava de férias como tu mas não estava ela estava ela estava ela estava a ser ativista ela esteve lá 18 dias como eu e esteve na piscina quando estava também e bebia copos como eu bebia o caralho estava lá só que ela estava lá a fazer ela estava de férias eu percebi só que estava a contar pronto vida de influencer ativista da net mas não estava na net não estava na net estou a brincar e foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer mas ela contava e ela explicou muito fui de férias para o maldado é que eles não eram cursos de direitos humanos ou lá o que é mas eu fui de férias mas foi uma pessoa que eu gostei muito de conhecer e ela estava a falar obviamente quando ela estava a contar aquilo fiquei muito emocionante ela com as lágrimas nos olhos a contar aquela merda basicamente aquelas 14 horas de bombardeamento e os pais estarem mortos e ter vazado para a casa da avó só que tipo foi isto imagina ela acabou de contar o pessoal foi lá deu-lhe um abraço da praxe carágua muita força mas em inglês e eu tipo ah deu-lhe um beijo estás a ver ok aquela coisinha nas costas e depois tipo à noite já estava a falar com ela de uma merda qualquer já nem sei o que era já nem estavas a pensar era do Porto-Roma que o Porto tinha jogado com a Roma para a chanta que eu queria ver o jogo e não me deixava ver o jogo e eu ia dizer-te para meter bombas no estádio não e estava tipo o pessoal ainda a falar para ela mesmo tipo com reverência com piano e eu não conseguia estar a fazer e já nem me lembrava que o pai dela e a mãe tínhamos morrido já estás a ver e fizeste-o muito bem acho que tu tiveste a melhor atitude eu acho que não imagina para ela como é que ela se sente melhor se a tratarem de maneira normal é tipo é tipo nos funerais mas não sou péssimo nos funerais mas o funeral é um momento muito particular atenção e este gajo aposto que está a fechar o caixão da pessoa e a perguntar como é que estão as chandas do álcool de passar 10 minutos não eu fiz uma das merdas que eu fiquei mais acaralhadas no funeral foi quando morreu a minha tia já há 3 anos atrás morreu a minha tia e o meu primo tem quase a minha idade está a ver e eu estava na filinha de cumprimentar no velório desculpa no funeral tens aquela filinha que as pessoas vão cumprimentar tipo as familiares eu estava na fila e estava tipo o que é que eu vou dizer o que é que eu vou dizer dei um abraço ao meu tio dei um abraço ao meu primo e disse as melhoras como se fosse uma gripe e eu fiquei mas senti o é mal castro as melhoras é pesado mas é por não saber muito o que dizer claro então tu ficas a entrar em pânico porque queres queres dizer alguma coisa interessante pronto ok mas eu acho que ninguém leva a mal porque o funeral é um momento muito específico de luto para alguns está uma profeta não é de solidariedade mais para outros não achas agora aquela miúda dispôs-se a ir lá falar da experiência dela significa que estava resolvida que aquilo até era um método terapêutico para ela que sentia um propósito como a Malala que foi para mim o Nobel da Paz que é uma miúda que muito nova sofreu muito e utilizava a voz dela e é isso que aparentemente a preenche essa é claramente a missão de vida dela não preenche claramente ela fica ela obviamente ficou e se calhar hoje ainda fica se calhar ainda continua a fazer isso mas ela estava emotiva mas tinha raça eu não senti pena imagina eu vi aquilo por isso é que eu estou a dizer que a tua atitude é mais louvável do que a dos restantes que continuavam a dirigir-se a ela à partida se elas estavam a falar bem contigo mas estávamos bêbados bro exato um tuga e um ucraniano bêbado uma ucraniana está bem não interessa estou a falar no geral mas olha usei o masculino geral não devia um tuga e uma ucraniana lindo seja que for é fixe eu estava a comer peixe com ela peixe cru que eles comem peixe cru e a ver volto coloca aqui mas diz que não gosta de sushi diz que não gosta de sushi peixe fumado desculpem peixe fumado peixe fumado é mau não gosto mas é peixe fumado bem qualquer maneira e então aí tu sentiste sentiste um bocadinho mais próximo daquela pessoa e daquilo que ela representa em termos culturais o teu grupo de pertença em relação à humanidade aumentou um bocadinho mas senti já sei o que é que vais fazer não senti não passei por aquilo mas sentia mas sentiste nessas mesmas férias que tu fizeste sentiste-te mais próximo como nunca acharias possível dos gregos dos gregos mas é isso bro porque tem a ver connosco são pessoas muito parecidas com nós mas tu escolheste ser português não mas foi então tem a ver connosco é quem são os tu gregos com a nossa sociedade tu identificaste-te com os gregos claro eu não me identifiquei por exemplo com os moldavos pessoas incríveis mas não me identifico são muito frios estás a ver eu sou muito touch mas então a tua amizade com a Grécia e a cultura grega aumentou sim bro assim como tens uma grande amizade por exemplo pelo México e a América Latina já não sei como eu nunca fui lá então mas é uma coisa contigo bro completamente tipo eu e tu somos amigos sim e somos de e somos pessoas diferentes mas somos amigos há alguma coisa em nós que nos une nós somos amigos percebes há coisas que nos dividem é o que é que nos une e o que é que nos une bro nós somos olha para começar o que nos uniu muito foi nós sermos boémios pessoas muito boémias e depois uma coisa que nos uniu muito é sermos muito transparentes com o outro isso foi depois mas o primeiro fator a primeira tripa que pertencemos foi o hip hop sim 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 e depois desenvolvemos de maneira não sei como convergente não é é isso que eu estou a dizer temos tentado a primeira foda e ter nos afastado exato é isso que eu estou a dizer bro há obviamente coisas que ouvem as pessoas pois há aquilo que faz ficar o que me fez ficar com os gregos era tipo os gajos eram como eu estás a ver bebiam, comiam comiam bem bebiam bem azeite sabiam o que fazer comida comida latina dieta mediterrânica dieta mediterrânica exato obviamente mas eu gosto muito acho que cada vez gosto mais conhecer pessoas diferentes de mim e achas que uma possível solução para estes problemas que estamos aqui a discutir era se toda a gente viajasse imenso completamente em criança em adolescente eu acho que devia haver uma tipo portavas-te bem durante um ano e ofereciam-te uma viagem para qualquer lado mas vai não fizeste merda não foste preso não andaste aí a multas vai viajar mas era o Estado que pagava isso? era o Estado que pagava mas foda-se achas que podia mas está aqui esses escarões foda-se não estou a falar não, não, não está ok imagina tu passavas sei lá tu passavas uma estrutura de incentivos mas não pode ser incentivo é também educação sim, mas só há boas notas e o caralho não, não, não as pessoas têm que ser educadas a gostar disso viajar pois é há aquela cultura de café claro que é muita gente que tem que estar se nunca vis o mundo não sabes interpretar as sensibilidades alheias eu acho que nesta proposta que eu estou a falar eu acho que isto aqui é a minha ideia e tu vais concordar comigo que é pessoas que temos que dividir isto temos que ser pragmáticos e temos que usar aquilo que nós conhecemos que é as pessoas que não gostam de viajar vamos meter-os todos em Amsterdão está certo? não, mas há muita gente não vai gostar mas tem que conhecer mais do que Amsterdão mesmo assim Amsterdão é muito próximo tu foste à Moldávia que é um país completamente diferente do teu é importante mas imagina eu não gostei de ir à Moldávia eu não repetia a experiência estás a ver? mas conheceste que é o importante mas conheci que é importante mas é porque eu já sou uma pessoa que gosto de passear e tu também estás a ver? sim se eu fosse uma pessoa que não gostasse não ia para a Moldávia e daí há muita gente que vai pela primeira vez assim em viagens dessas porque é uma oportunidade que surge porque isto é uma questão também de classe social pois é eu não gostei nada pois há muita gente ah e uma viagem olha siga nós conhecemos uma pessoa que só saiu de uma vez de Portugal porque foi à Suíça fazer um estágio era pago mas eu acho que sim haver incentivo da escola sim a própria escola porque eu acho imagina tu viajas tu conheces outras culturas tu deixas de ser uma pessoa é o que eu estou a defender um sentido de comunidade mundial eventualmente ligado com a política claro mas era a minha intenção desde o início não mas tu tens isso agora tipo tu podes viajar não é a mesma coisa é olha tenta ir ao Mali e voltar também em algumas zonas está bem mas também isso ia acontecer pronto está bem eu estou a perceber isso não ia acontecer então em Portugal não tens esse problema claro que podes ir a qualquer lado e isso acontecer mas não é por uma questão cultural é por uma questão pessoal do indivíduo com quem te cruzas ou de uma organização porque o crime continuará neste mundo imagina isto imagina tu pegavas tu pegavas no eleitor do Chega sim todo eleitor chega camionete estás a ver o Interrail mundial em vez de ser só pela Europa era mundial era pegavas e eles começavam ali começavam em espinho espinho vigo depois tomam pelia não ok exato já sei faziam parte da Europa faziam faziam assim Europa mas isto era que é a cena para dois mesitos e eles iam de camionete dois mesitos não 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 pode ser de camionete pode ser o meio mais eficiente não porque imagina tu eles iam de camionete porque existe uma coisa a andar de camionete que cria nas pessoas que as pessoas ficam tipo muito mais e eles iam deixar de gostar uns dos outros não é bem assim ou iam a cantar cumbaya a camionete toda achas que os super dragões achas que os super dragões quando andam de camionete ficam a gostar menos uns dos outros mas os super dragões vão ali e já voltam pois é isso eles vão fazer eles não vão de camionete até mas eu estou a falar de uma coisa muito maior que vais à África depois sim mas tu vais a camionete podia ser um modelo misto camionetes aviões não sei o que e nem toda a gente tinha que fazer o mesmo percurso tinhas vários percursos para escolher mas eram desenhados isto é uma oferta pedagógica tu aos 10 anos vais este, 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 este ou este país ou este, 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 este este, este, este país e há merdas que se fazem e isso até ajuda todas as indústrias de turismo dessas outras era lindo vais conhecer mas toda a gente do mundo devia ter essa oportunidade certo como eu estive com o meu querido Valentim que me levou a Lisboa primeira vez que eu andei de avião andava no quarto ano e eu e todos os randomarenses tiverem que ouvir isto sabem que é verdade andámos no quarto ano e fomos todos a Lisboa ou seja toda a gente desde o mais rico ao mais pobre teve a oportunidade de ir ao zoo ao zoo de Lisboa mas de avião mas de avião e ao cenário não foste? eu fui ao cenário mas não fui com o Valentim mas não foi com o Valentim mas precisas era importante conhecer o mar eu acho que isso iria ser agora voltando acho que isso iria ser uma cena incrível de conseguirem toda a gente estás a ver? ser educada pelo menos tu tinhas 25 anos já foste a dois continentes por exemplo estás a ver? talvez estes que lheu país claro mas tinhas ainda dois continentes claro e o da gestão a terra do cabi e do e do como é que ele se chama? não sei aquele anão que não é o Asbolá Asbolá não sei quem é mas isso vai lá mini cabi vais à Colômbia será lindo e não é vais à Nigéria e ao México e ao Cancún não não é quer dizer também posso ir a Cancún mas isto era uma experiência social não era uma experiência não mas imagina podia ter parte de relax também podia ter era cultural e relax tem que ter tens que relaxar nestas coisas nestas andanças não é só dois meses cultural 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 vais à praia nem que vás à praia no Egito afinal tem que andar nas praias mas depois tens que ir ok vais à praia no Egito depois tens que ir caçar crocodilos no Nilo estás a ver? tens que fazer merdas que eles fazem não 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 tens que te inserir no Comunidade sabes uma coisa que eles inserirem na Comunidade não são essas pessoas és tu que estás a exigir que caçam crocodilos no Nilo claro que caçam sabes uma merda para sobreviver sabes uma não é para sobreviver para fazer sapatos sabes que e malas sabes uma das merdas que mais me meteu foi contigo até que mais tipo ou seja não conhecia muito porque também é um país muito parecido com Portugal depois quando nós fomos a ficarmos a fazer couchsurfing em casa do do Dietliff e do sim na Alemanha percebes os gajos tiraram até foram connosco apresentaram-nos merdas falaram isso e ok estamos a falar da Alemanha estamos a falar de Dortmund que é uma cidade parecida como Porto e é pessoal que gosta de receber porque senão não estava no couchsurfing sim mas estamos mas são tipo cidades muito iguais são quase cidades vizinhas são parecidas pronto Dortmund e Porto e Dortmund não tem alma nenhuma fora o futebol mas é tudo muito parecido tipo as ruas aquela é uma Santa Catarina gigante ah sim é verdade é verdade ok não viste assim uma coisa completamente diferente sim mas imagina isso na Índia estás a ver ou em Marrocos na Índia tens é que ir à Slam mesmo a Slam do Milionário já as condições paupérrimas onde as pessoas lá e ler a dar-te à compra a ver se não ganhas o que é ser milionário já bro eu concordo Índia Marrocos tens mais referências indianas do que essas eu sei que tenho bro eu sei que tenho olha por exemplo uma cena que cunha a gastronomia isso é que eu curti a tal a gastronomia é verdade isso é que era uma cena incrível é verdade porque tu falas para caralho e tipo tu és bué racista como ao caralho mas no entanto ai ai isso não é bom comer aquela merda estás a ver imagina sim 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 a gastronomia é inigável a comida é o que liga as pessoas bro sempre foi não é o que não é o que mas é uma das coisas que mais liga as pessoas é bro é das coisas que mais liga não é nada olha lembras-te daquela senhora que nos serviu em ali no café sim pequeno almoço que teve aquela atitude racista contra asiáticos sim lembras-te ela de certeza que adora a comida deles ah mano está bem mas foi muito racista contra asiáticos mas porque é que te ligaste com ela eu a ela sim porque é que é uma senhora mesmo fixe porque foi a maneira que nos serviu e que as coisas lá realmente eram boas claro exatamente então é a comida que te liga é essa pessoa e o que é que te ligou àquele maninho que apareceu com uma t-shirt dos LA Clippers de basquetebol foi a comida que partilhaste com ele esse maninho foi o que nós não curtimos nada quanto a um foi o vestuário foi aquilo que curtimos foi o vestuário dele ou tu viste a camisola dele e aí nice e o gajo americano como é foi falar contigo e ficámos lá meia hora a falar contigo very very nice my name is Vorat I like to dance e ainda tentou sacar 20 dólares para a caridade mas lá toda a gente tentava sacar 20 dólares para alguma coisa mas é isso bro acho que isso era uma ideia meio engraçada eu acho muito interessante muito interessante vamos fazer uma nova petição não juntar imagina há restaurantes que eu adoro eu adoro eu adoro esta ideia que é há restaurantes que as mesas imagina tu tens dois lugares numa mesa de set sentas-te ali e partilhas e partilhas e a refeição eu adoro essa gosto não obviamente que não é sempre às vezes quero comer sozinho às vezes quero levar alguém quero estar sozinho com essa pessoa mas aquela cena que é vais comer tens pessoas à tua volta porque tu quando estás à mesa a comer há algo por qual ajuda para caralho estão ali a partilhar estão a falar tudo é incrível o álcool é fundamental à vida em sociedade então como é que vais ser amigo como é que vais integrar num país islâmico isso aí é diferente obviamente que eles não bebem eu tenho que respeitar isso mas eles também têm que respeitar como é que tu te vais unir a eles se não tens o álcool imagina que não gostas da comida eles estás lá no país islâmico não gostas da comida não gostas do bálcool dá um calor insuportável pois não gostas de atitudes discriminatórias que podes uma coisa que nos pudesse unir que é como é que tu turnias essa pessoa tem que ser tens que ir à maneira como pensa só tens que conhecer as pessoas por isso é que eu estou a dizer não é só ir não é só comer não é só caçar a crocodilos no nilo vou usar a tua expressão mas é maluco entende? tens que te unir através tens que perceber que há seres humanos que têm expectativas e sonhos é por isso que tu vais unir essa pessoa porque são seres humanos exatamente que bonito mas tu não tens obrigatoriamente que te unir não tens que te unir a todas as pessoas do mundo mas o objetivo disto é isso é a união sim mas não é que todas as pessoas do mundo se unam umas às outras é que tu conheças o suficiente para perceberes que podes gostar de pessoas imagina quantas pessoas nunca te disseram é pá eu não confio em espanhóis porque eu conheço quatro espanhóis que houve lá aqueles gajos são porque de Espanha nem bom ambiente nem bom casamento exato pronto mas eu fui buscar um eu fui buscar uma cena conflita a rivalidade portugal-espanha que ela tenta é fácil de falar ninguém vai cansar por isto e por tu dizeres 4 ou 5 espanhóis já não confias como se sintetizasse os 60 milhões de espanhóis a lá quantas pessoas que estão naquela província pelo amor de Deus não bro eu estou a perceber o que estás a dizer mas a coisa mais importante nisto é mesmo as pessoas sentirem algum tipo de ok algo que existe nesta pessoa olha como aconteceu com aquele gajo que nós já discutimos até aqui do TED Talk que aquele bacano era racista mas os pais dele a mãe dele tinha morrido de câncer da mama alguma coisa que me deu mas eu não estou a falar só a nível calma tens só a razão eu não estou a falar a nível pessoal individual estou a falar de como é que as sociedades as sociedades poderiam socializar melhor através do partido socialismo se houvesse um António Costa em cada país olha se houvesse se por uma eventualidade na vida existisse um António Costa em cada país do mundo assim uma personalidade tipo António Costa como chefe de Estado ou chefe de Governo em cada país do mundo tinha um momento histórico tipo 3 meses disso das duas uma ou era o final do mundo inverno nuclear final do mundo tinha corrido mesmo uma desgraça ou passados 100 anos todas as nações do mundo eram amigos já estávamos próximos isto giringão-se mundial era uma giringão-se à escala mundial havia um slogan de campanha que era Soares é amigo se não me engano António Costa ele é amigo faz piadinha acaba de receber já posso ir ao banco é amigo é friend é irmão ou aquilo corria muito mal ou aquilo corria pessimamente mas se calhar se tivesse Contónio Costa do outro lado uma mão esfregar a outra e depois o povo fodia-se mas se calhar a longo prazo não estamos a idealizar uma coisa está um calor de caralho aqui dentro não está? não está? ficou caliente agora ficou muito caliente mas sim adoro essa ideia adoro essa ideia é costumeiro dessa ideia também eu e por isso é que eu insisto em viajar porque não é só conhecer a gastronomia eu não estou falando só em viajar porque imagina nós estamos a falar obviamente numa escala tipo em ter toda a gente a viajar isso é um bocado impensável percebes? podes mas porque não meter os líderes das comunidades? ótimo percebes o que estou a dizer? ótimo em cada comunidade há um líder mas depende de que comunidade estás a falar mais uma vez imagina o representante da comunidade cigana estás a ver a falar com o representante da comunidade muçulmana que está a falar mas muitas vezes falam o problema é se esses representantes têm representatividade porque tu tens não me lembro agora do nome mas tens para a comunidade cigana tens um representante digamos assim até és capaz de ter mais do que um tens o sheik de Lisboa que é representante essas pessoas falam imenso e falam com os bispos e tudo mais não é por aí ok não é só o representante a questão é aquele representante representa quem é que te representa a ti? o Pinto da Costa? o Rui Moreira? ou o António Costa? algum um destes te representa? ou o Cavaco até me benzo o Marcelo Rebelo de Sousa? não não estou a perceber não estou a perceber algum destes te representa? não o Marcelo não conto muito e neste caso o Costa o Costa foi em tua representação dizer a senhora então já posso ir ao banco? e depois este indivíduo pessoalmente não me representa mas ele está em representação dos meus interesses na teoria mas pode ir ao banco deixa-me só deixa-me pensar vamos pensar numa coisa aqui só que eu acho que as outras pessoas têm mais juízo que ele não podia ser tudo qual é a coisa que mais causa discórdia no mundo? isto se calhar é mais fácil a fazer há várias se calhar a coisa não vais encontrar mas há várias é o dinheiro o dinheiro achas que é o dinheiro? é sempre dinheiro eu acho que uma das coisas que mais ok dinheiro mas eu acho que é religião religião é um ponto também por uma questão de dinheiro neste momento desculpa interromper não eu estava a dizer que eu acho que a religião é um ponto historicamente falando sempre houve perseguição seja de catálogos para muçulmanos para juda sempre houve hoje em dia obviamente que houve mais de cristãos para muçulmanos e dinheiro não? sim e dinheiro claro as guerras muitas guerras vieram essas guerras também tinham dinheiro tinham de ter financiamento claro que aquelas armaduras não mas olha as religiões que se formam não deixam de ter não se chamavam não deixam de ter uma vertente corporativa os cruzários sim não é os cruzários cruzados cruzados não é cruzados bro é cruzados cruzários eram os do mar isso eram cruzários eram cruzários eram cruzários o cruzário era o pirata contratado e não só depende mas é contratado ele vê o one piece ele sabe o é disto não bro e tu viste isso em black sales ou não? viste isso sim eles eram cruzários olha já me perdi neste raciocínio estava a ir um porto interessante cruzários ou cruzados ah sobre as instituições religiosas serem negócios também são tem estruturas diferentes tem muitas vezes motivos diferentes ainda bem mas tem que ter sobrevivência tem que ter financiamento tem influência não deixam não deixam de ter essa vertente e nunca deixaram se calhar muito primitivamente eram só os interesses de uns contra os outros mas normalmente esses interesses são muito mais materiais do que imateriais isso é uma fantasia entre aspas que nós temos porque é tu tens comida eu não tenho comida eu vou roubar-te comida tu tens esta terra que eu quero para plantar eu vou plantar aqui não poderia não haver dinheiro mas poderia haver representação de recursos sim mas nunca mas a justificação nunca é dinheiro porque mais tarde as sociedades desenvolvem-se e não podem utilizar esses argumentos eu acho que é muito por aí e depois claro que as ideias se dividem brutalmente imagina se houvesse uma guerra civil em Portugal achas que era por que motivo? porque Jesus tirou um gajo qualquer aos 93 minutos era uma coisa o futebol na minha opinião era o futebol era a maior driving force algo que dividisse Portugal imagina que havia um escândalo qualquer estás a ver? sim imagina o Benfica ir para a terceira divisão mas tinha que ser o futebol é isso não podia ser política era um escândalo político não acho acho que Portugal para mover os portugueses alguma coisa que movem tem que ser futebol já vimos que política não mexe com os portugueses nós fomos roubados pelo Sócrates e metemos o Sócrates a falar na RTP1 e ninguém falou estás a ver? não, muita gente falou sim, mas ninguém ficou a gasolina em Portugal não é é o terceiro é muito alto e ninguém fala óbvio, fala na net estás a ver? mas não vês ou seja, a única coisa que eu acho que podia mas não é só pelo imposto sim, não eu estou a falar a única coisa é a minha opinião acho que a única coisa que fazia as pessoas ficarem mesmo felidas e a emparrou partir coisas era para o futebol minha opinião mas ok isso é uma manifestação agressiva é uma guerra civil eu estou a falar uma guerra civil é que há dois lados pelo menos sim, sim há os portugues que se armam quer um país ok, era o futebol e nessa nota do futebol temos a seleção que une quase toda a gente não é? exato como é que está a tua previsão para o jogo desta noite? a Portugal ganha a Bélgica ok os gajos têm o que é que as Bélgica o que é que a Bélgica tem só tem uma coisa o que é que a Bélgica tem tem não multiculturalidade tem uma estátua de um gajo com uma pilinha pirâmica já foi lá e nós o que é que temos nós temos Fátima Santuário Fátima estás a ver olha como o teu sentimento de comunidade veio ao de cima claro não, para o futebol tem que ser o Bélgica é um país com o qual tu simpatizas sim, sim, sim mas tu tens mas por acaso a falar disso de futebol foi à toa estás a ver? sim foi a primeira coisa que me deu à cabeça só haver uma guerra civil acho que tinham que ser extremos políticos extremos políticos mas a questão é que o futebol iria provavelmente alinhar-se é porque o futebol está muito ligado às esferas do poder e nessa altura iria... o futebol é um espelho da sociedade muito aliás estava a teorizar quando estávamos a ver o jogo de Portugal estava a teorizar em como o que se passou no Sporting nos últimos anos é a sublimação de Portugal porque repara há o Sporting Lisboa e Benfica há o Futebol Clube do Porto o Sporting Clube de Portugal tem essa vertente mais Portugal há um patriotismo inerente então aquelas pessoas comportam-se como na Portugalidade isto é a minha teoria e comecei a divagar sobre isto desde o Alcochete há pessoas que gostam mais gostam do Bruno gostam do Varandas falam-me de negacionistas do trabalho do Varandas ah isto é do trabalho do Bruno há quem diga ainda eu não sei o que é que está certo não posso opinar passando até para o próximo tópico se quiseres porque acho que é importante falar do Sporting que foi a única equipa dos três grandes que no Instagram e no Facebook que meteu as cores da LGBT como fundo do símbolo acho que isso como entidade de Sporting acho que e sendo a única em Portugal dos tipos grandes estás a ver a fazer isso acho que é bastante respeitável concordo mas repara que a semana passada aqui demonstrámos-nos desagradados perante empresas instituições que faziam isso nos seus logos que estava tudo na modinha sim sim mas porque é que agora achas porque é o contexto que inserimos que é o contexto de futebol no fundamental em sempre as coisas são que nós temos que olhar para o contexto para a nuance sim para ver exatamente concordo plenamente mas queres falar do espelho da sociedade que existe agora é para mandar uma mensagem política nas instituições do futebol em particular o Sporting fez muito bem e muito mal o Benfica e o Porto é no fazer faz-me só um favor Obessa vê aí qual é que é a equipa maior em Israel o nome não é o Maccabi? não é o Maccabi? o Maccabi está lá vivo ou a segunda mas pronto ele já vai dizer só podemos depois fechar que é falar porque é que o futebol na minha opinião é um espelho da sociedade tu cá em Portugal e obviamente nem vou entrar por um país racista se não é obviamente que existe racismo mas hoje em dia há 20 anos atrás tu tinhas um gajo no estádio a fazer barulhos de macaco e isso passava hoje em dia tu tens adeptos no estádio a fazer isso e a própria liga o apoio? não e a própria liga puni-se sim estás a ver? ou seja obviamente que existe racismo mas já existem as entidades já começam a ter um bocado não porque querem se calhar mas por muito daquilo que o público mexem-se pelo público começam a ter a mão pesada nessas coisas ou seja a liga portuguesa é de facto contra o racismo foi pela autoridade e não pela mudança de mentalidade percebes? não é? enquanto que por exemplo em Israel tu tens a equipa mais importante de Israel Maccabi Haifa tem de ser é parecido com Beirut 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 é no Líbano o nome é parecido com Beirut que é o presidente de Israel mas este gajo tem mais campeonatos o Nini Netanyahu Netanyahu para onde interessa é uma equipa de Israel da capital a equipa tem cánticos racistas dentro do estádio para muçulmanos há dois anos atrás tiveram dois muçulmanos na equipa primeira vez na história da equipa com dois muçulmanos os jogadores receberam ameaças de morte um deles marcou um golo a primeira vez que jogou marcou um golo metade do estádio saiu em protesto o presidente era o clube do Netanyahu o presidente está a cantar um dos cánticos mais conhecidos nós somos nós somos as outras mais racistas de Israel aquilo era tudo era ter um cenário completamente distorcido e tu aí vês a diferença que é de facto um espelho da sociedade nós cá em Portugal tentámos combater o racismo mas aquela sociedade está muito fraturada nesse sentido nem todos os israelitas eu arrisco-me dizer que há uma maioria de israelitas que não pensa assim eles pensam que tem que se proteger mas não é necessariamente anti-muçulmanos que rei é que tu dois putos que vêm jogar para a tua equipa vestem a tua camisola e tu estás a insultá-los a fazer ameaças de morte à mãe dele só porque o gajo e é muito engraçado há um documentário sobre isso quando eles dizem cá se forem cristãos estás a ver? porque como se venzem mas um que se tira a camisola estes aí já não aceitamos porque eles tiram a camisola e metem a camisola no chão e metem-se os joelhos estás a ver? mano, não é ridículo sabes que a última vez que me venzi para ter uma isto é engraçado a última vez que me venzi para ter um pé eu só sei fazer isso porque sou grande mas calhar isso era uma aprovação de Deus e tu devias ter continuado a venzer e a seguir o caminho divino não, odeio isso para teres mais sorte na vida odeio isso sorte? não porque tens livre arbítrio mas tomar as melhores decisões mas estava a dizer isso por causa do se Deus quiser no outro dia se Deus quiser portanto comporta-se achas que ele há de querer? ele quem? Deus o que é? a ti? a nós a mim? assim se for muito se for muito pelo pelo regulamento que ele próprio por voz humana vem publicando não porque eu sou muito descrente e sou blasfemo não me confeste nem nada que se pareça se for pelo meu caráter é o Beitar Jerusalém Beitar ok mas é que não sou a maior equipa não sei mas é uma equipa não interessa mas eu lembro-me de ler este relato claro que para o caso estarei sempre a melhor mas como eu vou só terminar o ponto se Deus julgar pelo meu caráter naquilo que eu acredito que é a bondade que se coadua muito à bondade de Cristo eu acho que sim acho que serei acolhido no reino eterno mas eu também não acho que eu desisto antes de fecharmos isto que doia que doia imagina eu imagino que chegaste lá em cima fazendo tipo tu és uma sol acho que tu estás com o teu corpo sim sim tu se tiveres gripe tu vais para o sol sim mas se tu tivesse alguma DST marada vai para o seu vai para o seu não depende então porquê qual é o problema então o sumbo é puro imagina tu na bíblia tu só podes pinar mas é por Dalma mas é por Dalma mas é por Dalma mas aí foi-se a questão que eu dizia tu podes ter uma DST só fazendo só porque depois apanhar uma DST uma IST IST não se usa já doenças então é o que é que é infecções tu podes ter uma IST que depois desenvolve para determinada doença percebes podes ter uma infecção ou ter um acompanhamento não importa isto é demasiado específico ou sou só para pensar por exemplo podes ter podes não estar com ninguém na vida e ter uma IST podes estar só com uma pessoa e ter IST é tipo a Maria é o anjo podes ser violado e aí mereces não ir para o céu imagina imagina esta situação imagina a Maria a regadora mas não vamos entrar neste ponto neste momento por favor vou tentar lançar este cenário ok estou pegando outra vez em ti e no teu amigo leopardo imagina que estás deitado na selva e o leopardo vai fazer amor contigo por alguma compatibilidade que não se percebe bem quase como um morcego e um ser humano há um vírus sexualmente transmissível que o leopardo passa começa a andar com legris de igreja logo a seguir logo a seguir a ejacular-se o leopardo tem aquele come down para o sexo o que é que eu estou aqui a fazer e mata-te tu morres logo a seguir e tens uma IST pois de violado achas que Deus te quer e estou a cheirar a seme manda-lhe o parlo e a tua roupa está a ficar tigreza e a minha roupa está a começar a ganhar aquele tigreza e de repente aparece um mexicante na boca és o king do Tekken exato o king do Tekken é marado é marado mas pode acontecer pode acontecer agora se eu acho que se eu acho que se existisse céu e inferno eu te quero dante uma coisa e eu estou fodidíssimo e tu também e tu também se as regras forem aquelas eu acho que as regras são outras e estamos todos fodidos a ninguém vem sabes qual é o problema da bíblia eu vou dizer que é às vezes é uma metáfora às vezes é uma metáfora que é para quê quando é que é às vezes é quando me convenho quando me convenho às vezes é uma metáfora porque é tu não podes pinar filho tu não podes pinar irmão só podes pinar para ser pai para tentar procriar é verdade tu não podes ser pai irmão mas tu pinas e podemos ir a boia merda mas ele não quer saber tu conheces pessoas que querem saber disso atenção conheceste um casal no paredes de cora que querias saber disso querias dizer senhor querias dizer senhor mas depois temos a outra parte que na bíblia que vem mas eles vão que é tudo que seja atividades sexuais e com isto o medo oral sim e mão e mãozinha também é pecado mas não sabes se elas fizeram ou não não sei e essa interpretação que estás a fazer é muito estrita acabei de inventar mas é bom é estrita qualquer interpretação é estrita os textos originais vêm em idis de há 3 mil anos atrás depois que aquela merda meteram num tradutor só de homem e gomorra 10 vezes sabes há aí teorias que ganham força nos últimos anos tens o verbo sodomizar que é penetrar alguém analmente ou violar porque há a história de só de homem e gomorra e que também é a desculpa que muita gente tem para ser homofóbica sabe a merda e desculpa não, não diz diz pronto que é que não há uma passagem bíblica que é a destruição dessa cidade porque supostamente um homem tinha violado outros homens tinha feito sexo com outros homens não sabem o que é que é a expressão tinha feito sexo com outros homens só que a expressão também significava conhecer-te eu quero conhecer-te e aquilo na altura foi interpretado como? quero conhecer-te pessoalmente porque era a metáfora mas na verdade na verdade não sei se é verdade mas segundo aquilo que eu li é possível que a interpretação correta fosse a cidade foi destruída porque recebeu mal os convidados porque violou ok não porque fodeu com o homem porque violou o homem porque violou o homem porque recebeu mal os convidados ok mas e depois mandou embora é assim uma história já não me lembro já lhe disse há muito tempo há três anos é engraçado pensar nisso mas não sabemos qual é que seria porque aquilo serve para moralizar o que é que seja por isso é que eu acredito que como é que tu vais pôr golfinhos numa arca? os golfinhos continuam no mar mas há muitas espécies que morrem isto é muitíssimo pertinente porque tu mudas a salinidade da água e antes do mundo daquela maneira há muitas espécies que morrem mas também há registros históricos de uma possível inundação muito grande naquela altura que terá dada inspiração a isso como tu te inspiras para as tuas ilustrações ah que é que se tem inspirado para a bíblia queres que eu te saber porque é que isso é um arregador essa merda já tentaste apanhar geques? sim já alguma vez apanhaste-lhe um geque? mas o geque vai lá para a ordem divina ele vai para a vontade própria é o escolhido exato noé fala através de sabe que as iam apanhar o geque não espera aí dura o mais de tempo para apanhar o geque olha lá elevas o máximo afirma de cada um cada animal no planeta exato nunca havia nenhuma arca nem e nada mas sabes que é mesmo engraçado porque acho que foi o Jim Jeffries que disse que não levaram cangurus sabes porquê? porquê? porque o estado não tinha sido descoberta na altura ainda exato nem o que é? nem chimpanzés quer dizer podia ser alguém daquela zona que uma vez tivesse visto uns chimpanzés mas realmente não voltava mas tu queres um gajo adoro a tua lógica tens um gajo muito lógico sim eu não sou sim a nível de como é que tu ias meter tipo tantos animais no spot sendo que não se iam matar sem nível logístico não se iam matar tens a justificação do Noé o Noé fala para a voz divina portanto há paz ainda tens de resolver mais ou menos como é que só dois de cada espécie depois proliferam da maneira que têm de proliferar há habitados diferentes há animais que não sobrevivem no clima úmido há várias coisas mas o rei tem voz divina não é só voz divina mas a voz divina justifica isso digo eu eu não me lembro da história obviamente tenho que reler a Bíblia é a próxima obra de ficção que vou ler Shazam tens de imaginar que os animais ficaram lá todos quietinhos ouvi sermões do Noé e da família ah mas é que o Noé levou a família dele então depois aquilo foi tudo com sanguinidade a respeitar aquilo que nós sabemos que são as leis evolutivas como é que se calhar foi isso se calhar a humanidade era uma grande coisa até a arca de Noé e depois somos todos descendentes de Noé desde então somos todos deficientes somos todos idiotas não queria dizer que são idiotas supostamente é que o Diolubio para limpar os maus da humanidade eu cá prefiro se aparente de um macaco do que do Noé desculpem lá agora estou a imaginar eu já estou a imaginar alguns cenários já estou a imaginar alguns cenários porque de facto tens razão e até vai para o desenho mais atrás Adão e Eva claro 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 mas é assim podemos considerar assim uma coisa Adão e Eva podiam ter no seu código genético Deus montou o lego do código genético deles e eles podiam ter um código genético que não estava ainda alterado o suficiente para que a consaguinidade fosse um problema Deus percebe o é dessas merdas claro está perfeito Deus criou Deus é o melhor programador do mundo é um bom designer Deus é o melhor prosquitos a fazerem barulho puta que o parelho podia tanta merda poder fazer isso é porque tu achas que Deus gosta mais de ti mas Deus se calhar gosta tanto de ti como do mosquito que também é a criação dele aquilo é uma maneira do mosquito sobreviver fazer barulho não sei eu mato-os ou então é só aquilo que o mosquito precisa porque ele não conseguiria voar àquela velocidade com aquela destreza sem fazer esse barulho e é mais importante para ele voar àquela destreza o mosquito tem dois dias de vida três o que for alguns podem ter mais ou dois menos tem que se safar enquanto cá está e Deus deu-lhe as ferramentas necessárias para isso não é tão discreto como um falcão se o falcão fizesse barulho ainda está a foder eu adoro nós podemos tirar um episódio só para falar de merdas bíblicas e gozar com as merdas bíblicas mas pronto comportem ficámos como é que como é que tu achava que tu ias conheciste mas está a voltar também lá está é só uma música exato e tu como é que tu não conheces Elvis Crespo sei lá é One Eat Wonder mas tu tens muitos One Eat Wonders aquele gajo do Gangnam Style o Psy o Psy é Two Eat Wonder por aí tem um gentleman não é? tem mais um não sei mas tu tens muitos One Eat Wonders olha eu vi a grande álbum esta semana meu o do Tyler não 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 o novo álbum do novo que já saiu já vai há meio ano atrás o último álbum do Machine Gun Kelly que é mas não tem nada a ver com hip hop tudo o que sei do Machine Gun Kelly é que não 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 sou mais recentemente Machine Gun Kelly vai casar com a Megan Fox aliás e namorou com a Summer Rae antes disso sim sim três meses que Machine Gun Kelly esteve sem pinar atenção porque Summer Rae é daquelas pessoas que é para a vida então eles falam abertamente disso que não houve sexo durante aqueles três meses um gajo como como Machine Gun estás agora a ser preconceituoso não 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 estou a perguntar-me o que é que te levaria a ter essa atitude? bro mano imagina se ele curtisse o bairro da gaja imagina se tu curtisse o bairro da gaja imagina a pessoa que tu mais gostaste até hoje sim consegues visualizá-la? consigo se ela dissesse assim tipo ias demorar tipo três meses quatro meses meio ano para ter relações com ela tu conseguias? eu conseguia na boa na boa eu acho que só passa a gostar nesse nível das pessoas depois de haver relações sexuais tem que haver essa confirmação pois também é também é isso entende? é porque o sexo sonou boas as pessoas portanto o sexo sonou boas as pessoas de facto sem dúvida portanto tu és daquelas pessoas que acha que tipo tratando com uma pessoa acaba tipo a magia acaba a magia? o que? imagina tu às vezes tu que estás com uma pessoa e conheces uma pessoa sim e essa e é super interessante depois vão para a cama aos dois ou para o banco trazer do teu corça qualquer coisa e depois tipo acaba percebes o que eu estou a dizer? eu percebo isto nunca aconteceu comigo por acaso? acabar-se mas também nunca não namoraste assim durante muito tempo não estou a falar de namorar estou a falar tipo de conhecer-se uma pessoa tu tens que conhecer a pessoa estás com ela realmente assim que funcionam as coisas então não percebi o qual é eu estou a dizer é que às vezes há aquela teoria que as pessoas conhecem alguém começam-se a interessar muito por elas e depois vão para a cama e depois parece que há uma quebra de tesão e depois desaparece tu estás a ver? ah ah eu pensei que estás a falar ao longo do tempo pois há um dia em que já não sentes tesão pela pessoa isso acontece já te aconteceu assim? isso já já nunca me aconteceu por acaso tipo não sei se já aconteceu de parte da outra parte estás a ver? pois mas comigo nunca aconteceu normalmente mas também já me aconteceu estar no oposto estar com com pessoas que depois de nos envolvermos cortavam e eu não quereria e fiquei no lado da oposto mutuamente também já aconteceu mutuamente é o melhor mutuamente sim claro que é para ninguém ficar fodido eu sou o apologista disso mas o sexo no boé é mano tipo imagina o sexo nunca poderá ser uma coisa negativa numa relação de duas pessoas percebes o que eu estou a dizer? nunca deve ser pois não é sempre uma coisa que vai unir a pessoa é tipo dois amigos que pinam e que têm uma coisa fixe que é o orgasmo mas imagina é possível que que o sexo desvirtua muita coisa ok eu tenho eu acho que tenho amadurecido para perceber isso o sexo pronto dá-me um exemplo há muitas há muitas virtudes nas relações que tu tens com as pessoas e muitos defeitos que podem ser expostos pelo sexo entendes? há às vezes isto em termos de amizade podes aquilo chamado estragar uma amizade porque vais para a cama com alguém certo? pode acontecer isso pode acontecer que tu te envolvas emocionalmente com uma pessoa que se envolve mais por ti por causa do sexo e desvirtua a parte bonita que tinhas de proximidade e intimidade humana com essa pessoa pode acontecer que tu tenhas por exemplo uma relação de longa duração e é no sexo que começas a por causa do sexo começas a refletir em algo que não é tão bom entendes? mas tu estás aí tipo estás na maratona estás a ver eu estou a falar nos 100 metros estou a falar tipo conhece uma pessoa de um super bem vão para a cama e mano tem que pá eu acho foda-se é mas o que eu estou a dizer é igual eu estou a dizer que é igual pode separar algumas pessoas safoda-formaldada? não 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 imagina imagina eu não concordo atenção eu só tenho que dizer todo falo disto na minha experiência só estou agora como isto são coisas tão específicas de cada indivíduo só estou para lhe dar coisas que já vivi mas já me aconteceu que há esse grande acumular tensão tesão sexo o sexo é bom e as duas pessoas depois da conversa têm a seguir pelo talking que estás muito vulnerável por exemplo se afastam ok percebes? percebo fica muito claro ali qual é que é o envolvimento mas nós já discutimos até aqui nós somos diferentes nisso é que tu tu gostas da boa conversa de um pós-sexo eu gosto da boa conversa no pré-sexo faz atenção estás a ver ou seja eu depois está-se bem estamos a rir chilar atenção que eu também passei a apreciar muito mais nos últimos meses desde que gravámos o podcast em que eu disse isso a apreciar o pré-sexo é muito bom depois tens uma coisa incrível que vai sempre se tu não tiveres confortável no pillow talk tens sempre uma aplicação que te ajuda que é o what it manda a vir comida comida é seleção para todo mundo estás a brincar aquele manchip pré-foda cinema não é pela foda é pela comida depois vais para a cama com a barriga toda cheia não Bruno de que horas acabamos a falar depende diz-me tu não mas quando eu estou a falar do manchip pré-foda tipo aquele sundae aquela pretzinha aquele geladinho não é comida é comida é aquele doce é aquele creme este gajo paga taxa de entrega para mandar vir um sundae McFlurry McFlurry Ben & Jerry são dois já compensa dinheiro vem lembrou sabe o que é que fica memórias a memória daquele sundae daquela foda maldade que levou à inevitável separação foi disto que viemos aqui a falar não não foi embryonic por favor mas não é mas mas a які v ar vo at